O aplicativo Escritório Social Virtual foi criado para revolucionar a experiência de quem está saindo das prisões, facilitando novos caminhos com mais cidadania. No aplicativo, tem o passo a passo para fazer ou para regularizar documentos civis, além de acesso gratuito a cursos de qualificação e de planejamento de carreira. Vejo que é uma iniciativa extremamente poderosa, tendo em vista esse olhar para as pessoas que saem do sistema prisional, acabam ainda vivendo de uma forma institucionalizada. Em uma nova roupagem, o começar de novo continuará facilitando o acesso à oportunidade de trabalho, de acordo com o perfil e o interesse de cada um. Com a integração do sistema eletrônico de execução unificado em todo o país, cada pessoa pode acessar e acompanhar os processos e suas etapas em tempo real. O Escritório Social Virtual também tem vídeos de pessoas egressas comentando sobre suas trajetórias em liberdade e abordagens com recortes de raça e de identidade de gênero. É um aplicativo para nós, pessoas egressas do sistema prisional. Esse vai ser um instrumento de direcionamento e informação para que nós possamos procurar equipamentos, instituições e órgãos que possam nos dar uma nova visão, que possam nos possibilitar o acesso aos direitos. O Escritório Social Virtual também indica apoio para os casos de tratamento para o uso abusivo de substâncias e explica questões legais sobre guarda de crianças e de adolescentes. Para quem precisar de serviços básicos como moradia, atendimento médico e alimentação, o aplicativo facilita o acesso. O mais fundamental e o mais eficaz para a nossa sociedade como um todo é que essas pessoas não reincidam no crime nem prisionalmente, porque a gente sabe que esse círculo vicioso criminal, prisional, acaba sustentando essa lógica de prisão, rua e prisão novamente e todo mundo perde. Então eu super recomendo o acesso ao aplicativo e é isso, gente, estamos juntos. Vamos acessar e utilizar esse instrumento que estará à nossa disposição. O Escritório Social Virtual é a resposta do judiciário por um futuro mais justo, pacífico e inclusivo. Saiba mais acessando o link na tela.